E se precisar recorrer da segunda fase, entrar com o recurso, como é que faz? A gente tem a divulgação do resultado da prova, no dia seguinte abre o prazo recursal. No próprio sistema da FGV, você faz o protocolo do recurso. Isso aí é tranquilo, é fácil de fazer. O grande lance é como é que é a argumentação para você ter um recurso que seja efetivo. Primeiro, que essa é uma premissa que eu criei ainda em 2008, faz muito tempo que eu sou pioneiro em recurso do exame de ordem. O recurso tem que ser honesto. Não é porque o candidato reprova que vai recorrer de tudo, não se recorre de tudo. Você recorre do que você efetivamente acertou e que não foi pontuado. Ah, mas eu vou recorrer aqui também que de repente eu vou tentar conseguir mais alguma coisa. Não dá certo isso, na verdade, até falar mal do seu recurso. Porque a pessoa que for analisar vai perceber que você está de graça e pode gerar má vontade. Lembrando, a correção do recurso é um ato subjetivo, é um ato da pessoa. Então, a gente mostra para essa pessoa que o argumento é consistente, coerente e é para o recurso ser levado a sério. Primeiro ponto, então, muita honestidade no recurso. Segundo ponto, objetividade no argumento. Objetividade não é simplicidade. Objetividade é falta de enrolação. Você tem realmente a injustiça, você respondeu da forma correta. Você vai dizer, eu respondi da forma correta, eu respondi correto, está aqui meu argumento, está aqui o item do espelho, olha como os dois casam, eu quero meu ponto. Então, é objetividade no argumento. Porque quando você tem razão, você não precisa dar a volta. É objetividade, acabou. É simplicidade na demonstração do seu direito. Às vezes, às vezes, você vai questionar a banca, você respondeu da forma, a banca veio com o espelho no outro sentido, e você discorda do que a banca escolheu como gabarito. Isso é possível, é possível recorrer nesses casos. É mais difícil, porque aí depende de uma movimentação da banca alterar o padrão de resposta, alterar até o espelho. Isso acontece. A linha da banca, a linha argumentativa da banca, ela pode ser alterada logo depois da prova, com a publicação do padrão, alguns dias depois da publicação do padrão, a banca reconhece e já altera o padrão. Pode fazer isso ao longo da correção dos recursos. Então, você só vê o resultado disso no dia da publicação do resultado preliminar, ou com os recursos, não seria um terceiro momento, vendo toda a movimentação, todos os questionamentos dos candidatos. Isso acontece. É mais fácil acontecer logo após o padrão, antes da divulgação do resultado preliminar. Mas também acontece depois com os recursos. Temos histórico em relação a isso. Então, o recurso é objetividade, clareza, honestidade e a capacidade de demonstração de convergência entre resposta e espelho. Essa é a graça do negócio. Onde mora o filé mignon, onde está a cereja do bolo, para o recurso ser provido. Você conseguir demonstrar de forma muito cabal, que responda de forma correta, em que pese, de repente, a sua argumentação, ela ser mais prolixa, ser mais extensa, ou às vezes a argumentação está fracionada, uma parte aqui, uma parte ali, com o recurso bem feito, você consegue encaixar os dois e demonstrar para a banca que a resposta foi correta. Então, o recurso é, antes de tudo, um ato de atenção, um ato de honestidade e um ato de clareza na hora de argumentar. E sim, feito dessa forma, que é um modelo que eu adoto desde 2008, quando eu criei o blog, funciona muito, tem um histórico imenso de sucesso com os recursos. Inclusive, tem na parte do edital, um item do edital que pede que o candidato, na hora de recorrer, indique as linhas em que está a argumentação. Quem criou isso, antes de existir no edital, fui eu. A banca incorporou no próprio edital. Então, dessa forma, com objetividade, um recurso tem muita chance, não é a certeza, não vou mentir, não é que o recurso bem feito vai dar certo, não, isso não existe. Eu já vi muitos recursos bem feitos não darem certo, mas para o recurso ter chance real, ele tem que ser feito nessa linha. Obrigado. Obrigado.